Vou falar mais uma vez porque nós estamos aqui como representantes dos conselhos municipais, conselhos temáticos, conselhos que não contam de áreas fundamentais da nossa cidade, como o conselho da criança e adolescente, o conselho de cultura, o municipal de cultura, que está muito atuante, o conselho da pessoa com deficiência, o conselho da saúde e todos os conselhos preocupados com duas temáticas, muito preocupados. O primeiro, o esvaziamento dos fundos e das ações setoriais de investimento nesses setores, na ausência de recursos próprios da prefeitura, as dívidas com artistas que o Fundo Proarte tem, são escandalosas, não houve o ano passado a primeira vez que não há nenhum aporte de recursos no Fundo Proarte e mais do que isso, mais do governo tem se retirado das políticas setoriais, de não trabalhar com transparência, de dinheiro que não é seu, como o caso do Fundo Mercado, não é seu, é o dinheiro que é direcionado para o mercado público, ele ainda formaliza, quer formalizar o calote desses recursos para trás e pelo jeito que está escrito para frente também. a possibilidade de não utilizou, não encaminhou, não recolher para a caixa único e não manter o investimento na área. Assim também o fundo recolhe do reaparelhamento dos bombeiros, do fundo vinculado à questão da diversão e ele é um dos que são políticas, são resultado de participação popular nessa cidade, de participação direta através dos conselhos de direitos, resultado de construções da cidadania necessitada. Esses dois projetos são projetos que fazem para a cidade de Porto Alegre, para o seu crescimento harmonioso, para o tratamento de todas as áreas, que precisam de uma atenção indespecial, que precisam de um encaminhamento de investimento público e que são fundos captadores de recursos, seja da sociedade civil, seja das empresas. Hoje me diziam que os conselheiros da nossa frente parlamentar, em defesa dos conselhos, que o conselho da criança e do adolescente não está recebendo recursos do orçamento do governo. E a gente se pergunta, onde estão indo os recursos do orçamento do governo? O FUNDEB, FUNDEB, Fundo de Educação Básica, é um fundo que está super aditário, um fundo que antes deixava dinheiro, contava em um estado, quando começou a vigência do FUNDEB, deixava de ganhar o princípio e perdia os seus recursos de impostos. Para o fundo, hoje é super aditário, em 30, 40 milhões de anos, ou seja, do recurso que coloca o fundo, ele recebe a mais dos impostos do Estado e dos outros municípios. E mesmo assim o governo se nega, se nega a prestar contas ao Conselho do FUNDEB. Vocês não acreditam que foi necessário o Ministério Público Nacional, o prefeito Marquesan, para ele nomear por Portaíra os conselheiros do Conselho do FUNDEB. E, portanto, a prefeitura, ela está inadimplente no FNDEB, no Fundo Nacional de Inovação Social, onde tem que ter o Conselho de Gestor do FUNDEB, para o município receber recursos do FUNDEB. Receber recurso da merenda da alimentação escolar, por exemplo, ou recurso direto na escola, para as escolas do FUNDEB real. Então, o Ministério Público teve que questionar agora o Ministério Público. Essa semana nós tivemos a semana da inclusão. A doutora Daniela Moussa estava aqui, na inclusão escolar, o vereador Paulo Bruna e a doutora Daniela Moussa estava aqui e disse que não sabia disso, não sabia que o município, ano passado, não prestou contas dos valores do FUNDEB, como os gastou, portanto, os valores da educação, que tem que gastar no mínimo 30% do pessoal e o restante tem que aplicar a educação. E, portanto, o FUNDEB no ano passado não fez relatório. E não, o professor Alex, não aborrou as contas da educação. E, portanto, o policial vai ser penalizado e fica chorando aqui que a sua nota baixou, que não tem problemas. Eu vou cumprir o título do Rio de Janeiro, se for possível. Ora, não tem parecer. E o Conselho? E o Conselho, Presidenta Mônica, não vai aparecer as cegas. Sem saber onde vai gastar o dinheiro. E sabe o que eu vou dizer? O conselho do FUNDEB, que é o assessor de, que há alguns que falavam bem fundo aqui, que está por conta do FUNDEB, para o Conselho do FUNDEB, olhem o site de transparência. Ora, isso, olhe, não pode ser prestação de contas aos conselhos. Ainda que esse site de transparência é uma maquiagem. Então, nós não temos o parecer de 2017. E, recente, nós estamos em agosto, foi nomeado o Conselho do FUNDEB. Então, é um escândalo, a forma desrespeitosa e pouco transparente que esse governo, em que o governo atua em relação aos conselhos de direitos e aos fundos. E é passível, sim, de propriedade administrativa. Eu quero avisar, estamos representando na promotoria de patrimônio, já que a promotoria da educação, as outras não são, para recorrer o crime de responsabilidade. será na promotoria de patrimônio, porque esse prefeito já passou da conta.